Rápido! Volte para dentro, Edward! Edward, conserte ela e volte aqui dentro! Vamos andando, motorista! Nós recebemos este novato e... Magmanos, controle-se! Nos levam até aquele vilanejo, peludo! Arquem-se, que eles estão lá! O canhão vai nos atrasar! Acende-me! Já acabou! Vamos indo! Apenas, aguenta isso! Essa foi por pouco! Ganada! Limpo! Limpo! Rápido! Destrua aquela arma! Cuidado com o canhão! Ótimo trabalho, rapazes! Avançar! Não, também! Cuidado sim! Deixa eu ir! ''Fogê!" Fogê! Rápido, peça! Destrua aquela arma! Caldoa! Continuem assim, rapazes! Arma de artilharia! Cuidado! Peça de artilharia! Ali! Veja! Desliga! Cuidado! Desliga! Essa foi a última! O vilarejo é nosso! Arma de artilharia, ali! Atingiu! Faça alto! Equipe da peça eliminada! Boa trabalho! Acabem com eles, rapazes! Estamos tomando esta posição! Atingiu! 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 Continuem avançando, rapazes! Logo vamos tomar este lugar! Arquilharia à frente! Agora acabamos com todos eles! Arquilharia! Vai! Vai! Você é uma lenda, Edwards! Arquilharia à frente! Desaproximando! Cuidado com o canhão! Enquire a equipe da peça! Diato! Quem teiste de perto? Ero insere, Odeiroso! Dois owans! E isso vai calar a boca deles. Redwards, leve a gente para o outro lado. Enquanto a linha, vamos acabar com eles. O canhão já está atrasado. Acerte ele. Eliminem todas as defesas alemãs da ponte. Saia da linha dos alemães, seu idiota. Arma em pedaços. Arma em pedaços. Acelere! Atravesse tudo! Estavam esperando a gente! Tirem-nos daqui! Merda! Merda! Estou sem tração! Afastem eles, rapazes! Sério que perto da besta? Não tem tração, senhor! Não consigo mover ela! Anda! Vamos, cara! Richard! O pombo! Enlouqueceu! Vai matar a todos nós! É a morte atrás de você! Enquim daqui de perto da sua mão! Enquim! Veja! Vá! Enquim! 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 Envars! Solte o povo! Isso é uma ordem, filho. Você me entendeu? Senhor... Senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Lá vem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Você tem uma sorte do diabo, Dawson. É mesmo? Tudo o que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, Pac-Manus. Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. A mangueira de combustível. Deixe-nos dar uma folga. Ande bem. Vamos. Para. 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 Parou. Vai ficar parado aí? Para. Para. Para.